A maneira como eu vejo isto é que tu nunca quiseste fazer nada que magoasse o aves. Mi bien sûr que não. Por isso é que ainda tenho namorado. Pois, senão já não tinhas. Senão já não tinha, mi bien sûr. Ele não quer viver. Eu não quero magoar. E depois, olha, ficamos nisto. Nisto que é, vocês são namorados, mas depois não namoram. Nós não namoramos há muito tempo, não. Não é? E ainda há pior do que isso. Há pior do que isso? Mi bien sûr. Posso ser sincera? Tu foste a primeira pessoa que me disse que eu não tinha uma relação amorosa, assim. Que eu não tinha amor, tu sei? Fui eu o primeiro a dizer. Ui, tu foste. Mas eu lembro-me que na altura disse, mas tu não concordaste comigo. Não, não concordei. Pois. Não concordei porque achava que não, mas eu agora sei que tu tens razão. Hum. No outro dia disseram-me uma coisa. E eu fiquei a pensar muito nisso. Disseram-me que a maneira como eu olho para ti não mudou. E que era muito evidente. E eu pensei... Eu pensei que esta pessoa tem razão. Eu pensei que se calhar, se calhar está na altura de nós pararmos com isto. Com isto o quê? O Vitor? Com isto de fingir. Fingir? Nós fingimos que não se passa nada, que não há nenhuma tensão entre nós. Não é? Aham. E a pergunta é... Sério? Até quando? Sabes o quê? Sabes o quê? Não é?